A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o suposto processo de privatização do ensino médio no Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da terceira parte da reunião que compreende audiência pública. Suspendo os trabalhos por cinco minutos para ajustar os detalhes administrativos. Para assento à mesa, a nossa convidada presente, senhora Kellen Silva Serra Nunes, assessora da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, Secretaria de Estado, representando Geniana Guimarães Faria, secretária adjunta da Secretaria de Estado da Educação. Como já dissemos, essa audiência, essa reunião se destina a avaliar suposto processo de privatização do ensino médio no Estado. Muito difundido por aqueles que são contrários a eventualidades da participação da iniciativa privada em diversas atividades de domínio econômico, como é no caso da educação. Aliás, a iniciativa privada já participa do processo educacional no Brasil, principalmente nas áreas de ensino médio e de ensino superior. E o Estado, buscando melhorias, buscando otimizar o processo educacional em Minas, apresentou, desde o início desse governo, algumas possibilidades. E, dentre elas, aquela que possibilita a gestão de educandários públicos por entidades de iniciativa privada. Que, em regra, não caracterizam uma privatização, mas tem sim o componente privado nesse processo. Em decorrência disso, hoje nós vamos debater e avaliar esse caso após a palestra e a manifestação aqui da representante da Secretaria de Estado da Educação, que se faz presente e atendeu gentilmente o nosso convite. E, para dar início, então, à sua manifestação, eu passo a palavra à senhora Kellen Silva Serra Nunes, que é da Assessoria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, deputado. Muito obrigada. A secretaria sempre está à disposição de atender a essa casa. Muito importante o debate. Desde o ano de 2020, que nós estamos discutindo algumas propostas, de fato, para a melhoria da qualidade de ensino, especificamente para o ensino médio, que é a grande responsabilidade do Estado de Minas Gerais, das nossas escolas, da rede estadual. Muito importante lembrar que o ano passado, em 2021, nós fizemos todo um estudo para poder implantar, implementar e implantar os trabalhos, as ações de uma gestão compartilhada em algumas escolas da rede. E, diante desse estudo, nós trouxemos o projeto Somar para a rede estadual, onde contemplamos bem timidamente somente três escolas em toda a rede, composta por mais de 2.300 escolas de ensino médio que nós temos em todo o Estado. E estamos com essa proposta, com o desenvolvimento desse projeto, já desde outubro do ano passado, quando nós realizamos o credenciamento da OSC. Dentro do edital de chamamento público, é muito importante a gente sempre retomar esse edital para o projeto Somar, que ele priorizou e determinou naquele edital a OSC sem fins lucrativos, para exatamente termos um acompanhamento e uma prioridade sem focar, de fato, nas questões de privatização, de lucro de empresas, e, de fato, mostrar para a sociedade, para toda a comunidade escolar, que o foco aqui era uma proposta mesmo de gestão compartilhada, onde essa OSC, essa instituição, trouxesse a qualidade do trabalho pedagógico que ela já tem dentro dos trabalhos educacionais, e a proposta sempre foi essa. E aí, mais outro ponto que é muito importante lembrar nesse edital de chamamento público, que a nossa escola, ela permanece pública para os estudantes daquela comunidade escolar, então, os estudantes permanecem entrando por via do sistema único de entrada da rede, que é o SUSEM, então, não há uma escolha de quais estudantes vão estar nessa escola, permanece aquela comunidade escolar sendo atendida, que são duas escolas da região da cidade de Belo Horizonte, da capital, e uma escola de Sabará. Então, é importante a gente lembrar disso. Um outro ponto que o projeto SOMAR também estabelece, é que nós mantivemos, para exatamente focar no trabalho de gestão compartilhada, a gestão dentro da rede. Então, nós temos diretores, vice-diretores e secretário escolar, permanecem sendo servidores efetivos da rede, exatamente para esse grupo de gestores tratar com todas as diretrizes que nós temos na Secretaria de Educação, esse compartilhamento de propostas e do trabalho todo educacional com a OSC. Alguns pontos também foram estabelecidos de diretrizes pedagógicas, como garantir o calendário escolar, compatível ao que a rede já faz, então, essas escolas não têm modificação nenhuma em seu calendário escolar, nas legislações também que prevalece, a questão de acompanhamento de frequência dos nossos estudantes, tudo isso prevalece dentro das diretrizes da Secretaria de Estado de Educação. E aí, o que a gente traz dentro desse projeto, nada mais é que uma autonomia maior pedagógica para essa OSC, para essa gestão da secretaria que permanece dentro da escola. Dentro desse trabalho todo, que a gente já está aí desde outubro, temos duas comissões de monitoramento, uma comissão de monitoramento prevista na Superintendência Regional de Ensino, nas duas superintendências, e uma comissão de monitoramento prevista na Secretaria de Educação, que acompanha todo o trabalho previsto no plano de trabalho da OSC e dos gestores que estão dentro dessas escolas. Então, a gente está em um acompanhamento sistemático, dentro das ações, dentro das metas que foram estabelecidas para que o trabalho e a garantia dessa qualidade de ensino prevaleça nas escolas, e estamos com um bom acompanhamento até o momento. É muito importante esse acompanhamento, exatamente para a gente ter certeza e avaliar até que ponto os trabalhos estão sendo efetivos dentro do projeto. Então, assim, a princípio, acho que esse esclarecimento do projeto SOMAR é muito importante, e é isso, estou aberta às perguntas, se tiver mais algum detalhamento, fico à disposição. Obrigado, senhora Kellen. Eu tenho alguns questionamentos, sim, mas antes eu quero fazer o registro de que nós convidamos outras pessoas a estarem aqui, inclusive pessoas que até têm um posicionamento contrário a esse modelo, mas elas não se dignaram a comparecer. Acredito que em decorrência de que seja para elas muito mais oportuno e adequado fazer barulho em outras comissões e do que discutir a realidade e a verdade do que está acontecendo aqui. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria que nós vamos interromper as nossas falas sobre o tema para a gente fazer uma oração aqui para guiar os nossos trabalhos aqui. Então, vamos retomar a nossa discussão. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, essas três escolas, o modelo já foi implantado, já estão funcionando. Isso. Ok. Tem algum prejuízo, já que está funcionando, foi detectado algum tipo de prejuízo para algum dos professores que estavam lá, que antes no modelo totalmente público, agora para esse modelo híbrido, houve algum prejuízo para professores que estavam lá e não estão mais, ou que estão, mas ainda tem algum tipo de prejuízo, se houve quais ou quais as reclamações? Não, na verdade, o que nós organizamos no segundo semestre do ano passado, os professores efetivos que estavam nessas escolas, eles foram remanejados para outras escolas estaduais, dentro de um acompanhamento, foi feito um diálogo, a Superintendência Regional de Ensino fez um diálogo com cada professor, onde teria a disponibilidade para eles irem. Então, nenhum professor ficou sem escola, todos foram remanejados, e os professores que já eram contratados, eles já tinham seus contratos encerrados até 31 de dezembro, então eles participaram do processo de contrato, como qualquer outro professor agora no ano de 2022. E alguns desses professores que foram, que eram contratados, ele chegou a ser aproveitado pelas ONGs que assumiram? Neste momento a gente não tem esse dado, eu não tenho esse dado preciso aqui, a gente pode até verificar, mas a princípio, no início do ano até então não tínhamos. Mas como foi um processo muito paralelo, entre a contratação de toda a rede, e aqui a OSC já estava fazendo, muitos dos professores já foram direto para a própria escola, as outras escolas estaduais. Entendi. Tem quantos meses que já está em funcionamento? A parceria começou no dia 29 de outubro do ano passado, mas de fato a execução dela começou a partir do dia 29 de dezembro, quando a OSC recebe o primeiro investimento, o primeiro recurso do período de transição e dos seis meses. Então, vamos considerar primeiro de janeiro. Então, nós já temos aí uns seis meses letivos, podemos conseguir, quase seis. É, na verdade, quase seis. A gente começou a aula em fevereiro, então temos fevereiro, março, abril, três meses e meio. Existe alguma metodologia de avaliação do aprendizado para depois se fazer uma comparação com as outras escolas que não estão no mesmo modelo? Se existe esse modelo e se já há alguns resultados observados no período e se eles podem ser divulgados aqui na comissão? O que a gente sempre foca é em sempre fazer a avaliação da própria escola, né? Porque cada comunidade tem sua singularidade, tem suas especificidades de estudantes. Então, na verdade, o nosso foco vai ser comparar como a escola estava sendo trabalhada de forma pedagógica e o que houve de melhoria, de fato, no fluxo escolar. Frequência, evasão, aproveitamento dos estudantes em questão de taxas de aprovação e de reprovação. Então, esse é o dado que a gente vem acompanhando. Neste momento, o nosso principal foco está sendo acompanhar a frequência dos estudantes e se existe abandono. Até o momento, todos os estudantes indo muito bem e estão frequentes nas três escolas. Então, ainda não temos o fechamento do bimestre, acabou agora, em abril. E aí, nós tivemos um adiamento diante da greve da rede. Então, até dia 20 de maio, nós temos o primeiro fechamento do bimestre. Então, esse talvez vai trazer um paralelo para a gente conseguir comparar dos anos anteriores. E aí, outra forma de fazer um acompanhamento é através das avaliações externas que nós temos dentro da própria rede e a avaliação diagnóstica. Temos uma avaliação diagnóstica que foi aplicada até agora no início do mês de maio. Ela, a gente já pode fazer um comparativo com os estudantes, principalmente do segundo e do terceiro ano, que já está sendo estudado pela própria superintendência. Mas o mais importante mesmo para a gente vai ser o fechamento do primeiro bimestre. Aí, a gente consegue já fazer um acompanhamento de estudantes que poderiam estar abaixo da média, não estão aproveitando tão bem e fazer as intervenções necessárias. Neste momento, em questão de frequência, a gente tem um trabalho muito bem organizado. Ok, frequência é muito importante. Mas, assim, me preocupa muito é avaliar o desempenho de cada aluno e o desempenho até coletivo da turma. A senhora deve ter conhecimento em termos internacionais. Tem uma avaliação que é feita pela OCDE. PISA. O PISA. E, lamentavelmente, os resultados dos estudantes brasileiros, eles deixam, não só deixam muito a desejar, são pífios, na realidade. A gente fica lá entre os últimos países avaliados. Não tem, não existe uma avaliação semelhante a essa para a gente detectar se... Eu acredito muito nesse modelo. Então, eu quero saber se o aluno que estava lá no segundo ano, no ano passado, no terceiro ano, como é que ele está? Ele melhorou em matemática, em português, em redação, leitura? É isso que... E eu pertenço também, eu integro a comissão de educação. Lá na comissão de educação, que é dominada por pessoas que pensam, por deputados que pensam diferente de mim, e lá fala-se de tudo. Fala-se de frequência dos alunos na escola, do sacerdócio que é ser professor nesse país, que eu concordo, realmente é uma missão. Fala que o Estado não dá assistência, fala que o salário está ruim, fala que não paga o PISA. A única coisa que não aceitam falar é desempenho de aluno. E eu, assim, eu não vou desistir, que eu vou continuar insistindo. Porque os nossos alunos hoje, infelizmente, eles saem muitas vezes do ensino médio, não conseguem entender um texto, não vai fazer interpretação, porque não consegue nem ler. Assim, esse modelo de avaliação, ele é efetivo para detectar isso ou não é? Por que que o aproveitamento ou a eficiência individual do aluno ao longo dos tempos, comparando ele com ele mesmo, por que que isso não é aferido pela secretaria? Na verdade, a gente tem, sim, essa aferição, através das avaliações sistêmicas dentro da própria rede. Então, desde 2019, nós já implementamos. A avaliação diagnóstica, ela, antes de 2019, ela era feita pela própria escola. Então, cada professor relaborava a sua própria avaliação e fazia lá no início do ano o seu diagnóstico para organizar o seu planejamento. O que que nós já fizemos desde 2019? Essa avaliação, existe uma avaliação padronizada na rede que nós aplicamos, estamos com uma taxa de mais de 75% já de aplicação dessa avaliação. E a partir dessa avaliação diagnóstica, é muito importante lembrar que ela dá o pontapé para o professor analisar de como esse estudante está vindo da etapa anterior, do ano passado, e o que que ele precisa de focar no planejamento dele para esse ano. Só me esclareça, é o próprio professor que avalia o desempenho do aluno dele? Não, aqui essa avaliação que eu estou falando especificamente é a da secretaria que gera todo o resultado e ele tem os dados... CIMAV? Não, não, essa está dentro das avaliações sistêmicas da rede. O CIMAV, eu vou chegar nele, vou chegar no CIMAV também. Então, a gente tem agora, aplicamos desde fevereiro, adiamos até um pouco mais a avaliação diagnóstica agora para o início de maio. Então, aplicamos ela de fevereiro até agora para o professor ter o dado de como está esse estudante que ele recebe do ano passado. Então, eu tenho um estudante que chegou agora no sétimo ano, ele estava no sétimo ano, ele fez a avaliação diagnóstica agora da rede, de toda a rede, é uma avaliação única. Toda a rede faz essa avaliação. E esse professor, ele recebe como que está a situação do estudante que ele precisa ali de trabalhar com o currículo desse ano. Então, ele não tem só no final do ano como está. Então, essa análise você vê do currículo que está previsto para agora. Quando chegar agora, entre junho até agosto, nós temos a avaliação intermediária, que é mais uma vez uma avaliação que vai avaliar o desenvolvimento do currículo já deste ano. Então, mais uma vez, o Estado, a Secretaria de Educação fornece essa avaliação para as escolas, todas as escolas a mesma avaliação. Todos os estudantes de cada etapa vão receber a mesma avaliação. E o professor tem como olhar enquanto currículo, enquanto rede, como a sua turma, como o seu estudante está. Ele faz toda essa análise e ele sabe se o planejamento dele ele precisa de retomar, se ele pode prosseguir, se ele tem que fazer quais intervenções ele precisa de fazer com esses dados que a Secretaria fornece através da aplicação dessas avaliações. Quando a gente chega no final do ano, mais uma segunda avaliação intermediária para finalizar o ano. E junto disso vem a nossa avaliação externa, que é sim a do CIMAV, que ela está focada toda de uma matriz de referência que dialoga paralelamente com as avaliações do governo federal, que é a do Saeb. E aí é a do Saeb que gera o nosso índice de desenvolvimento da educação básica. Então, é muito importante lembrar que a gente vem preparando todo o trabalho de currículo, de intervenções de currículo e de ações pedagógicas dentro da escola com as nossas avaliações sistêmicas, diagnóstica e intermediária. E ao final do ano, entre outubro e novembro, a nossa rede faz a avaliação do CIMAV, e aí já não é todas as etapas, aí a gente trabalha somente com as etapas finalísticas, estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, estudantes do quinto ano, estudantes do nono e do terceiro ano do ensino médio, porque aí você vai analisar os dados, as etapas finalísticas. Então, no final do ano, a gente tem o CIMAV, e ali você já consegue mensurar como está praticamente o seu índice de desenvolvimento da educação básica em Minas. Você já tem uma visão de como está esse desenvolvimento. O SAEB, que é do governo federal, ele não é feito todos os anos, então a gente não tem esse ano, tivemos no ano passado, e aí somente o ano que vem que nós teremos o SAEB. Mas o CIMAV, que é aplicado anualmente, ele tem toda a condição de nos fornecer essas informações conjuntamente com as avaliações que são aplicadas ao longo do ano, com todas essas atividades. E aí, deputado, é muito importante lembrar que quando a gente traz essas avaliações, tanto as intermediárias, a diagnóstica e o CIMAV, a escola dá conta de olhar enquanto comunidade, enquanto regional e enquanto Estado. Ela consegue avaliar como está o desenvolvimento dos seus estudantes nas habilidades todas que foram ali avaliadas, que são as previstas no currículo, na base nacional comum, e ela tem condição de trabalhar as intervenções, que aí vem todo o trabalho também que a secretaria desenvolve. O projeto de reforço escolar, então a gente indica quais são os estudantes que vão estar desenvolvendo o reforço escolar em cada escola, através dessas avaliações. Então, sempre é importante lembrar do foco que a gente está dando e monitorando para que tenhamos a qualidade de ensino nessas escolas. E aí, retomando mais uma vez, escolas do projeto SOMAR, todas contempladas também com esse trabalho. Não deixam de ter todas essas ações. Elas estão vindo, só por aqui falar do CIMAV também. Isso. O CIMAV, na verdade, é a avaliação do final do ano. É o PRO-ALFA e o PRO-EB. O PRO-ALFA é para os anos iniciais e o PRO-EB é para os estudantes dos anos finais e ensino médio. O CIMAV está dentro dessa avaliação que é feita anualmente em toda a rede. Ele tem os estudantes do terceiro ano do fundamental, quinto ano, nono e terceiro ano do ensino médio. Então, todas as escolas estão vinculadas aos processos de avaliação conforme todas as escolas públicas. Todas, todas. Quais são as escolas mesmo que estão no processo? As escolas do projeto SOMAR é a escola Francisco Menezes Filho, a escola Maria Andrade Rezende e a escola de Sabará, que é a Coronel Adelino Castelo Branco. São as três escolas. Só pedir à consultoria fazer um requerimento de visita da comissão a essas três escolas. Por favor. A gente vota na próxima reunião. Senhora Kellen, me esclareça que qual é o custo de um aluno hoje da rede pública? A senhora tem essa informação? Eu não tenho a informação precisa, porque tivemos já outros dados que o governo federal forneceu, mas dentro do projeto SOMAR a média foi entre 4.500 per capita por estudante, que foi o que focou no edital de chamamento público, aproximadamente. Ano, né? Então, a senhora não sabe dizer se está mais ou está menos do que? Ele pode estar atualizado, mas no edital de chamamento público, o valor era aproximado até 4.500 estudantes, valor per capita ano para o estudante. Estaria mais ou menos algo, um pouco mais de 400 reais mês, né? Mês, é. Por aluno. Isso. Tá ok. Tem um limite, os contratos, por exemplo, é por aluno, mas tem um limite de alunos por escola, cada uma dessas escolas tem um limite estabelecido? Na verdade, tem um mínimo de estudantes, né? Para poder ter uma execução financeira, que foi um cálculo que a subsecretária fez, a questão seria o mínimo de 300 estudantes, de 600 estudantes em cada escola. E essas escolas, todas as três, elas tinham esse número de estudantes. Mas, no caso, a escola de Sabará, ela tem uma variável entre 450 e 600, e aí é onde a gente está focando o acompanhamento maior de número mínimo para garantir a parceria. O mínimo é 600 estudantes. O máximo não existe? Não, o máximo não tem. Tem? Não tem. Entendi. É dentro do espaço que a escola tenha, né? Aí dentro da capacidade que a escola tem, número de salas previstas. Aí vai variar de escola para escola. A direção e o corpo técnico ali permanecem como... Como professores e servidores efetivos da rede. Efetivos. Até quando os diretores desse modelo permanecerão como diretores e... Já foram, foi edital de chamamento dentro da parceria. Não tem um prazo ainda, a gente não estabeleceu o prazo finalístico, não. Dentro do período da parceria, os cinco anos. Que não chega, dá quatro anos e dez meses. É porque as regras hoje da Secretaria de Educação estabelecem um período para que cada diretor permaneça. Esse mesmo período. Não, esse não. Esse a gente estabeleceu dentro do desenvolvimento da parceria. Para não ter uma quebra do trabalho de gestão compartilhada. Tá, mas e na sequência tem a previsão de que praticamente seja todo por conta da organização não governamental ou não? Sempre vai ter... Sempre vai ter o trabalho da gestão dos professores, dos servidores efetivos da rede. Não tem essa possibilidade de... Neste momento não temos nenhuma possibilidade de retirar, pelo menos a gestão da escola permanece. Até porque é muito importante lembrar também que as escolas, elas permanecem com caixa escolar. Elas permanecem recebendo verba do governo federal, que é o PDDE. E devido a isso, precisamos de diretores que respondam por essas caixas escolares. A OSC, ela não pode responder especificamente por essa caixa. A gente precisa de colegiado escolar e temos uma resolução prevista para isso, né? Que fizemos uma resolução específica para essas três escolas, porque ela precisava de complementações. E quem responde por esse caixa escolar dessas três escolas é cada um dos diretores que estão lá responsáveis. Servidores efetivos da rede. Então, esse custo individual por aluno no ano, ele destina-se basicamente a custear salários de professores? E todo o investimento que está previsto de manutenção da rede, da escola... De manutenção, né? Isso, exatamente. Não acréscimos ou... Não, as melhorias do... Melhorias, bem feitorias necessárias... Não, é a Secretaria de Educação que permanece fazendo. Até porque todo o prédio, a estrutura das escolas permanece sendo do Estado. Ok. Algum questionamento aí de telespectador, alguma coisa? É possível a senhora enviar para a gente aqui a informação do custo de um aluno da rede pública? Sim, a gente encaminha. Para a gente fazer essa comparação, que é importante. Outra pergunta aqui, para a gente ir encaminhando para o encerramento. Essas escolas, elas foram escolhidas em decorrência de alguns critérios, naturalmente estabelecidos pela Secretaria. Além desses critérios, teve que haver a anuência da comunidade escolar para participar? Como é que foi esse processo de escolha e adesão de cada uma dessas escolas? Na verdade, foi um acompanhamento muito específico de trabalho mesmo pedagógico das escolas. Não são escolas especificamente de IDEB baixo ou alto, é um IDEB dentro da média da rede. Não houve uma consulta específica na comunidade, houve uma consulta dentro da superintendência regional de ensino, com uma indicação de algumas escolas. Então, foi um diálogo mesmo entre a Secretaria de Estado de Educação e as superintendências regionais de ensino. Em seguida, quando nós definimos as escolas, aí sim houve o diálogo com a comunidade, com todos os professores, os servidores efetivos e contratados das escolas. Entendi. Então, ainda não temos informação, pelo que a senhora disse, mas de percepção, vamos falar disso, das pessoas que acompanham e fiscalizam esse processo. Pode-se considerar que o modelo tem correspondido às expectativas, ou indo além da expectativa, ou está deixando alguma coisa a desejar. Porque tem muita gente contra isso. Eu acho que não estão corretas, porque quanto mais a gente disponibilizar alternativas para que a educação possa dar aos nossos alunos, nossas crianças e jovens, aquilo que eles precisam realmente, quanto mais possibilidades, ótimos. Não quer dizer que só o poder público é que é excelência nisso, aliás, pelo contrário, os resultados em avaliações aí mostram isso também, necessariamente não é só a iniciativa privada que tem uma excelência, que falo isso com pesar, porque deveriam ser todas de maneira igual. Mas quando a iniciativa privada está presente, pelo menos na área educacional, o desempenho dos alunos é melhor. E a gente queria isso também poder... Então, por percepção, isso tem sido visto nesses três educandários? É, a gente consegue assim, cada uma das instituições está se adaptando da sua forma, da sua maneira. O que a gente percebe que a comunidade aceitou muito bem, está desenvolvendo muito bem ali, não houve mudanças para o atendimento dessa comunidade. Sempre foi a nossa grande preocupação dos estudantes não serem impactados com nenhuma mudança. Então, não temos esse tipo de apontamento da rede dessas três comunidades. Claro que todo projeto tem seu período de adaptação, tem seus pontos que precisam sempre ser monitorados. E eu acho que esse primeiro semestre que a gente acompanha é muito nesse momento de fazer as adequações e adaptar mesmo a proposta. Toda implementação é necessária, a gente vem passando isso também no novo ensino médio, com o novo formato de atendimento do ensino médio. Então, é mesmo o que a gente já esperava. Mas acho que em questões de resultados, a gente precisa primeiro finalizar a etapa, o primeiro bimestre, para conseguir fazer um bom comparativo em questão de qualidade de ensino e trabalho pedagógico. Aí a gente precisa de aguardar esse fechamento. Mas dentro do que a gente aguardava, estamos caminhando muito bem, principalmente na proposta da gestão compartilhada. Um bom alinhamento entre a OSC, que está desenvolvendo o trabalho, e os nossos diretores, fazendo as discussões necessárias, com todo o trabalho de intervenção da Secretaria de Educação, quando necessário, e da Superintendência Regional de Ensino. Ok. Mais alguma consideração que a senhora queira tecer? Então, assim sendo, eu agradeço aqui à senhora Kellen Silva Senra Nunes, da Secretaria de Estado e Educação, pela elucidação do tema que é apresentado e por responder às perguntas. E agradeço a todos que se fazem presente aqui, a nossa equipe presente. Espera um momento. O senhor pode usar, por gentileza, o microfone aqui. O senhor fale o nome do senhor, por favor. E seu nome, seu bairro e faça a pergunta, por gentileza. Ok, muito obrigado. Mário de Assis, coordenador do movimento Pais e Avó Sentinelas, pela qualidade na educação. Entrei, eu não podia deixar de perguntar, porque eu vi a senhora falando sobre a pergunta do deputado, de qual investimento por aluno. E, como 35 anos de voluntário na educação, eu sempre quis fazer essa pergunta que o senhor me proporcionou agora. desse valor investido na educação por aluno, quanto vai para o professor e quanto vai para o aluno? Porque parece que a grande parte de investimento na educação nesse país se vai ao salário do professor. Então, eu queria saber se a senhora tem esses números, porque é um número que a sociedade busca. Meu bairro, deputado, é na Lapônia, viu? Eu vim da Lapônia lá, perto da Finlândia. E, prazerosamente, eu sou o Papai Noel da educação em Minas Gerais. Obrigado. Pode responder, dona Kelly. Professor, eu não teria exatamente esse dado detalhado, a minha área é bem pedagógica, mas a gente busca, e eu faço essa devolutiva para o deputado, sim. Esse dado é um dado bem específico de percentual, eu fico, não quero me comprometer em informar tão especificamente esse dado. Mas a gente encaminha esse percentual para responder a pergunta. Posso garantir que o aluno recebe a menor parte. Então, o investimento ainda está muito aquém do que o professor merece, mas é bom que a sociedade saiba que quase a totalidade do recurso do Fundeb vai para a valorização e pagamento dos professores, que merecem, viu? Merecem. Mas é preciso investir mais no aluno também. Obrigado pela participação. Ela vai nos reportar aqui futuramente, e a informação vai estar disponível aqui para o senhor, tá bom? Eu vou suspender a reunião por alguns minutos para a gente cuidar de detalhes administrativos. Daqui a pouco a gente retoma. ...do deputado Guilherme da Cunha e do deputado Duarte Bechir. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler para apreciação de requerimento de minha autoria. Ah, sim, peraí. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Passo a presidência agora da comissão ao deputado Bruno Engler para apreciação de requerimentos da autoria desse presidente. ... Bom, vou fazer a leitura dos requerimentos para em seguida colocá-los em votação. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso VI do regimento interno, seja realizado visita à escola Francisco Menezes Filho no município de Belo Horizonte para acompanhar a implantação do projeto Somar de Gestão Compartilhada das Escolas de Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino. Segundo requerimento, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso VI do regimento interno, seja realizada visita à escola estadual Coronel Adelino Castelo Branco no município de Sabará para acompanhar a implantação do projeto Somar de Gestão Compartilhada de Escola de Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino. Terceiro requerimento, de mesma maneira, requer que seja realizada visita à escola estadual Maria Andrade Rezende do município de Belo Horizonte para acompanhar a implantação do projeto Somar de Gestão Compartilhada de Escolas de Ensino Médio na Rede Pública Estadual de Ensino. E o último requerimento, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, inciso VI do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o programa de concessão de parques estaduais, parque. Todos os requerimentos de autoria do deputado Coronel Sando. Vou colocar em votação os requerimentos. Como vota o deputado Coronel Sando? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sr. Presidente, eu voto sim. Obrigado. Como vota o deputado Duarte Bixi? Voto sim, Sr. Presidente. Este presidente também vota sim, portanto, estão aprovados por unanimidade os requerimentos. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente dessa comissão, o deputado Coronel Sando. Obrigado, deputado Bruno Engler. Caminhando, então, para o encerramento, eu consulto aos deputados presentes. Nós realizamos aqui uma audiência pública para debater o projeto SOMAR, nessas três escolas, que inclusive nós aprovamos um requerimento para fazer uma visita, para acompanhar. Eu consulto se algum dos deputados quer fazer alguma observação e o pronunciamento conclusivo para caminharmos para o encerramento da audiência. Sr. Presidente? Pois não, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, apenas elogiar a brilhante iniciativa de trazer à luz e à discussão o projeto SOMAR para o âmbito dessa comissão e também o excelente encaminhamento de visitarmos e conhecermos de perto a realidade dessas escolas e o que está em transformação em cada uma delas. É dos projetos mais importantes e mais transformadores que Minas Gerais está vivendo neste momento. É o projeto SOMAR. Sua iniciativa foi brilhante em trazer luz para essa importante iniciativa. Parabéns, minha completa admiração a isso que V. Exª fez. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Consulto o deputado Duarte Bechis se deseja fazer uso da palavra. Sr. Presidente, eu acho a pauta muito importante e queria tomar conhecimento da data da reunião para que possamos discutir o tema em conjunto. Parabéns pela iniciativa e conta conosco. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Será comunicada com o tempo adequado. Deputado, obrigado. Consulto o deputado Bruno Engels se deseja fazer uso da palavra. Olha, de maneira semelhante ao deputado Guilherme, parabenizar a V. Exª, que não só teve a iniciativa de criar essa comissão extraordinária, como também a conduz com muito zelo e trata de forma importante para o nosso Estado para que possamos debater esse projeto. esse projeto que muitas vezes é citado ao Léo aqui dentro dessa casa, muitas vezes sem o devido fundamento, sem o devido conhecimento. Então, acredito que essa audiência foi uma oportunidade de esclarecimento para quem tinha interesse de acompanhar e entender melhor sobre esse programa. Parabenizo a V. Exª pela iniciativa. E agradeço a convidada pela presença. Obrigado, deputado Bruno Engels. e consulto a nossa convidada, a Sra. Kellen Silva Serra Nunes, se deseja fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Somente agradecer mesmo o convite e dizer que a Secretaria do Estado de Educação está à disposição para qualquer outro esclarecimento. E estar presente também na visita, quando for agendada, estaremos presentes com vocês. Ok, será comunicada à Secretaria a data e hora da visita. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, inclusive do nosso convidado ali da área da educação que se manifestou, e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Obrigado.